Saúdo a toda a audiência do M.O.S. Entretenimento. Aqui é o Dima Nissa, compositor e intérprete. Vou aqui sugerir três livros. O primeiro é o Alfaiate e a Arte de Costurar o Amor, que é do nosso mano Stuart Sukuman. Ele é músico e é também escritor agora. Temos o comboio que andava de chinelos, a literatura infantil, do Pedro Pereira Lopes. Outro livro, digamos, Terra Sonambula do Miyakoto. São alguns dos livros que eu sugiro para a leitura.